Repórteres que também estão comigo, eu começo com a Mareça Glischinski, uma operação realizada no Tocantins, mas também cumprindo mandatos em outros estados, Goiás, eles estavam, uma quadrilha estava realizando, estava ostentando uma vida de luxo, utilizando dinheiro que a polícia suspeita que eles estavam conseguindo através do tráfico de drogas, Mareça? Exatamente, Helder, essa operação com o nome de Portocale, que significa laranja em grego, a polícia civil do Goiás fez o desmantelo de um esquema, um tráfico de drogas e lavagem de dinheiro que se espalhava por Goiás, Distrito Federal, aqui no Tocantins, Maranhão e Paraná. A operação realizada no dia 9 de outubro, no caso hoje, resultou no cumprimento de 30 mandatos de prisão, 10 de prisão temporária e 20 de busca e apreensão. A investigação começou após a prisão de um suspeito em Itajaí, Santa Catarina, onde os celulares revelaram vínculos com o tráfico de drogas. Isso levou a polícia a aprofundar as investigações sobre uma organização criminosa que operava em Goiás. Durante o processo foram identificados laranjas e operadores financeiros que movimentavam grandes quantias de dinheiro em origem lícita. Entre os investigados, uma mulher que, em fotos enviadas pela polícia, aparece em viagens internacionais ostentando uma vida de luxo. Ela é irmã de um homem que está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A ostentação do grupo, que incluía viagens e bens luxuosos, foi uma pista fundamental para a investigação. Os mandatos foram cumpridos em várias cidades, em Goiânia, Buriti Alegre, Itumbiara e Anápolis, em Goiás. Em São Luís, no Maranhão, Brasília, Distrito Federal, Catanduvas, no Paraná e duas cidades aqui do Tocantins, Araguaína e Gurupi. Em Gurupi, um mandato de busca e apreensão e um de prisão foram executados. A operação revela a complexidade das redes de crime organizado, onde a ostentação e a vida luxuosa serve como um disfarce para atividades ilícitas. A investigação, ela continua, Helder, e a polícia busca mais informações sobre os envolvidos e suas operações, Helder. É, pelo jeito, nós estamos falando de uma grande operação, Marissa. Enquanto você falava, eu contei pelo menos quatro unidades federativas do Brasil. Distrito Federal, Goiás, Tocantins e também Maranhão. Polícia, então, em campo, fazendo, cumprindo essa operação, cumprindo esses mandados de busca, mandados de prisão em vários cantos do país. Eu volto já com você, porque agora o recado é para você que quer comprar sua moto zero quilômetro. Esta é a sua casa.